A Kumadi é ponta de lança Às vezes se amua com tamanho herança A Kumadi é ponta de lança Show de volta para mais um bloco do Premiere Aqui na recepção do casamento de Aline e Rafael Com a belíssima Renata Falcão Que é madrinha e prima de Rafael Renata, antes de mais nada Eu queria que você falasse justamente sobre o seu primo Enquanto família, a relação de vocês Para depois a gente falar do casamento Boa noite a todos Meu primo é meu irmão É o meu irmão que eu adotei Que a gente sempre cresceu junto Então eu não tenho muito o que falar com ele Porque não tem palavras para definir Então eu tenho uma paixão por ele mesmo É meu irmão Então está sendo uma felicidade imensa Estar aqui participando e mais sendo madrinha Renata Falcão lançou finalmente o CD Isso está sendo trabalhado esse ano ainda Sai esse ano? Com certeza Eu não tenho mais o que adiar Era para ser final do ano passado Mas não tem mais o que adiar Tem que ter material Para a gente precisar mostrar o trabalho E o CD é fundamental Então esse ano, se Deus quiser Vai sair o CD Eu não vou entrar em muitos detalhes Para não deixar na surpresa do que será o CD Mas aí eu aproveitei a festa já para tocar no assunto Já que você vai cantar também Para confirmar que você sai com o CD esse ano E também já deixar o convite Para que você nos chame para lançar o CD no programa Se assim possível for Com certeza Com certeza Se Deus quiser A gente está lançando esse CD E vocês são meus convidados E a gente bate um papo super prolongado sobre o trabalho Por enquanto Divirta-se bastante Obrigada Essa é uma festa incrível Não tenho dúvida Um momento muito especial para a gente Que é da família E também para os noivos E agora casados Marido e mulher E eu desejo que eles tenham felicidade Nessa união deles Que eles já vêm demonstrando uma parceria Uma amizade já Ao longo de um tempo E agora a gente só deseja Que como foi concretizada essa união Eles continuem isso Pelo restante da vida deles Sejam muito felizes Eu estou aqui com Flávia Freire Que além de madrinha de Aline É aniversariante do dia também Flávia, parabéns Chegou aos 30 Seja muito bem-vinda Obrigada É uma boa idade Com certeza é Você vai gostar Falando do casamento em si Eu conheci a Aline através do Rafael Na realidade Mas ela é uma pessoa super determinada Aguerrida Muito carinhosa com o Rafael Cuida muito Então como a gente Que somos amigos do casal Desejo muita felicidade Que eles sejam um casal comprometido Companheiros Que como o padre Charles falou Que eles viajam Que eles se divirtam Que eles sejam amigos Cúmplices Porque tem um respeito Um com o outro Porque isso é a base É a rocha, vamos dizer De uma relação E um casamento É para sempre Flávia, você está lindíssima Imagina que vai ficar cada vez mais Com o passar do tempo Aproveita a festa E como eu disse Divirta-se pelos dois motivos Pela felicidade dos amigos Que estão casando E pelo seu aniversário Claro Ótimo Estou muito feliz Pelos dois eventos Pelos dois dados Beijo Obrigada Desejar tudo de bom A eles Que a partir de hoje Lembra que não é só ele Nem ela Agora os dois De hoje para frente Um tem que contar com o outro E felicidade aos dois Que dê certo Estou vendo que o próximo casamento É o seu Está aí do lado já Não, não Agora não Está cedo Mas vai ter Se Deus quiser E ele e a Alina Agora sendo os um Então é o nosso novo amor Rafael A família dele também Então fica para o casal Esse voto de muito amor De muita cumplicidade E de felicidade renovada Todos os dias Parabéns amores Além do nosso casamento Hoje também é especial Porque é o dia do aniversário Do meu pai Gente Eu vou chamar aqui também Outra pessoa Muito especial Que assim Que para mim Eu tenho certeza Que onde quer que ele esteja Ele está aqui Iluminando Tipo assim Essa pessoa Foi Que está muito feliz Que eu tenho certeza Foi que me fez conhecer Flávia Então hoje também É o aniversário de Flávia Então Flávia Eu venho para cá também Ela está morrendo De vergonha Mas ela tem que vergonha Pronto Chegou Chegou Outra pessoa Parabéns Parabéns Para você Nessa data Querida Muito feliz Parabéns 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.